Já de volta do nosso comercial e vamos bater um papo então com a Tereza, Tereza com S, né? Geralmente a gente vê Tereza com Z, mas ela é com S. A Tereza de Fátima Brassanini. Tere, tudo bem contigo? Eu estou bem, Tamiris, e você? Tudo bem? Estou bem, está colorida, já começando 2023 colorida, verão, já viajou. Já, já tirei minhas séries, já curti muito, filha, genro, os netos, né? Eu tenho dois netos. Você tem dois netos? Já tenho um de 18 e um de 11. 18 anos? 18. E é do filho ou da filha? Filha, eu só tenho uma filha, né? Você tem uma filha? Só uma filha. Eu também tenho uma filha. E ela tem dois meninos. Uma diferença, né? É, bem isso. Sete anos a diferença entre eles. Acho que ela não queria mais, né? Não, não queria. Aí o mais velho pressionou, né? Que queria um irmão, aí acabou vindo o segundo. Ah, mas é bom, né? Dois filhos sempre é muito bom. Dois, três filhos. São parceiros, né? Tem que ser, né? Tem. E ela mora onde? Sorocaba, São Paulo. E daí você foi pra lá e ficou um tempinho com ela? Foi. Passei Natal, aniversário, ano novo, tudo lá. Ô, coisa gostosa. Curtiu bem, Tamir. Curti. Você vê eles uma vez por ano? É, máximo duas. É? Porque eu tenho trabalho também, né? Não dá pra ficar assim saindo. Então eu aproveito férias de final de ano. É onde que eu vou fazer uma visita. Além da senhorita cantar em coral, a senhora faz mais alguma coisa? É, eu sou síndica do condomínio onde moro. É verdade. Verdade. Que não deve ser fácil. Não é fácil, mas a gente vai contornando. No fim, dá tudo certo, né? Com certeza, dá tudo certinho. Com jeitinho, vai encaixando as coisas. Verdade, verdade. E daí, como que foi o final? Laura, você como síndica, como é que você conciliou, né? Deu conta de conciliar toda essa situação? Você já faz... Orar ao final de ano? Não sei se... Onde você soube cantar ao final de ano? Nós cantamos na praça, né? Que teve os artistas... O assessor para Miguel e o Sáfio. Nós fomos na Miguel, na Praça Papai Néu. Nós fomos para Corbelha, né? Que nós tivemos um encontro dos corais antes ainda, do final do ano. E cantamos em vários lugares aqui na cidade. Esse ano nós ficamos aqui. Cantamos em clínicas, hospitais, né? Ah, bom. Ao Pecã vocês já fazem parte, né? Ao Pecã, daí a gente canta lá. E no municipal nós somos. Na clínica Santa Cruz a gente vai. E nos outros hospitais também. É sempre a convite. Tem muitos internos lá na Santa Cruz? Tem. Tem bastante. É. Infelizmente, tem bastante. Pessoas bem jovens, pessoas... Meia idade, pessoas assim... Um pouco mais de idade. Mas tem. O assessor levar um pouquinho de alegria para eles também. E eles gostam. Eles interagem. Aplaudem. Verdade. Aplaudem. Quando eles conhecem as músicas, né? Que são músicas natalinas, clássicos, né? Do Natal, eles acompanham cantando. Quando vocês vão cantar em algum lugar, como nessa clínica, por exemplo, até quantas músicas? A gente canta seis, cinco... De cinco a sete músicas. Quantos componentes o coral? Hoje nós temos 35. Nossa, tá uma turma boa, hein? Tá boa a turma. Não estão precisando mais de cantor? Precisando, sempre tá. Principalmente voz masculina, né? É. É muito deficiente voz masculina, muito. Tanto no municipal, quanto no OPECAM. É mesmo. No OPECAM, a mesma coisa. Mesma coisa. No municipal ainda tem uma quantidade até boa, né? São os dois naipes, mas o OPECAM tá assim bem... Quem que é o regente de vocês? Marco Aurélio. Marco Aurélio. Abraço, Marco. Ele rege o nosso, né? Aham. O OPECAM. Ele é dos dois? Sim, ele é o OPECAM. Ele é municipal. Ele é da OAB. São esses três corais que ele... E tem o Cia Schubert também, que é um projeto também da Prefeitura, em conjunto com a Fundação Cultural, né? Que também ele é o regente. São quatro corais. E ele dá conta? Tem que dar conta, né? É louvo, é jovem, tem... Isso mesmo, você é jovem. Eu sempre falo, eu sempre falava pra minha filha, jovem, tem que trabalhar, de dia, de noite, depois, já faz seu pezinho de meia, né? Verdade. Lá na frente vai facilitar a vida depois. Faz enquanto dá tempo, né? Sim. E aproveitar a juventude, o tempo, tudo, né? Exatamente, faz, trabalha, aí quando tiver uma idade mais ou menos já tá bem acomodadinha, mais tranquila. E se é solteiro, melhor ainda, né? É, então. Mais tempo ainda. Mais tempo ainda pra fazer tudo, realizar todos os projetos. Exatamente. Que são projetos lindos, maravilhosos. E a Opecã? E o coral da Opecã, como está hoje? Ele começou agora, esse ano nós não começamos ainda, né? Nada. Encerramos, não. Nenhum dos corais ainda tiveram início. Vocês encerraram quando, em dezembro? No Opecã foi dia 18. A fundação, nós fizemos ainda dia 17, dia 13, a agenda foi mais... Mais longa, né? Sim. Mas o Opecã a gente cantou lá dentro do hospital e depois encerramos as atividades. E agora não teve início ainda, né? Que a coordenadora lá é a Célia, né? A Célia Lira. A Célia Lira. A psicóloga. Exato. Então, aí ela vai agora definir o período, né? Pra gente começar qual o dia melhor pra... Sim, sim. E o nosso município... Pra reiniciar os trabalhos. E o municipal já agora na segunda quinzena de fevereiro, provavelmente. Não tem uma data certa ainda. Mas sempre a partir da segunda quinzena de fevereiro já começamos. Falando nisso, lembrei agora... E o carnaval? Morama, vai ter carnaval ou não? De rua eu acredito que não. Eu também não soube nada. Não, até agora eu não soube nada ainda. E tá perto? Pois é, o carnaval parece que é bem... Bem no início do mês de fevereiro vai ser. É, já está perto. E é bom, né? Quando tinha, assim, o desfile na rua, né? É interessante. É, o desfile é muito bom mesmo. O pessoal trabalha muito. As fantasias... Dá trabalho, né? Dá. Dá. É bem trabalho. Tudo que você mexe, assim, com o evento, pra organizar, finalizar, pra dar tudo certo, dá bastante trabalho, né? Quando a gente quer um trabalho bem feito, dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Verdade. Então, a OPECAM vocês não têm data de retomada? Ainda não. Agora o municipal já em fevereiro. Já em fevereiro. Vai ter inscrição novamente, né? Pra quem quiser se inscrever, pra participar. Que todo ano a gente abre, né? Sim. Pra quem tiver interesse. E quando vocês abrem, assim, aparece muita gente ou não? Aparece. É. Aí é feita uma seleção, né? E como que é feita essa seleção? Aí tem o Marco Aurélio, que é a regente. Aí tem outras pessoas de entendedora, que vão fazer as audições, ouvir a voz da pessoa e definir qual naipe que ela se encaixa. Tem que ver voz, tudo. Tem que ver voz, né? A voz mais grave, mais aguda. Mas tem que saber cantar? Não. Cantar a gente vai aprendendo. Quando você começou a fazer parte do Corá, você já sabia cantar? Não sabia. Eu cantava assim em casa, eu sempre gostei de música e de cantar. Não canto bem, assim, mas canto, né? Mas gosta. Mas gosto muito, gosto muito de música. Você é daquela, assim, que se o rádio estiver ligado, tiver uma música que você conhece, você canta? Eu canto. Canta, dança. Quando você está triste, você põe música para alegrar. E quando você está feliz, você põe música para você estar feliz. Está feliz, quer dançar. Tudo gira em torno da música, né? A música calma a alma, né? Há quanto tempo você está? Você falou que você já está no Corá há muitos anos. Já há quase 20. Quase 20. 20 anos já de Coral Municipal. Tem pessoas que têm mais tempo que eu. Nesse municipal, né? Ele foi criado, já tem uns 25 anos. Então, tem uma equipe que está há muito mais tempo. Verdade. Aí, depois de mim, foi todo ano, né? Vai entrando e as pessoas vão ficando. É um trabalho voluntário. É para quem gosta, né? É lembrando disso, né? Sim. E na Alpecã, que é um dos hospitais que eu me interesso muito, sempre procurei fazer muitos trabalhos. Quando vocês cantam lá no hospital, a turma toda sai cantando no corredor ou vocês estalam lá na recepção e eles ficam por ali? Como que faz? Porque o doente não tem como sair do seu quarto, do seu leito, né? Vocês que vão até eles e vocês conseguem fazer visitinha para todos? É assim, na recepção é o pessoal que está ali no momento, né? Sim. E a gente vai em todas as alas, no corredor. Os que têm condições de levantar e chegar até ali na porta, ficar meio ali, acompanham. E os visitantes se interagem, filmam, cantam juntos. Mas os pacientes, quem tem condições de levantar da cama, né? Ir até a porta ali, vão também. É emocionante. Muito, muito, muito emocionante. Porque tem pessoas ali que passaram o Natal, virada de ano. Familiares passaram juntos, né? Acompanhando o paciente. Todo mundo junto. É. Não é, né? O hospital não é um lugar, assim, alegre. É um lugar triste, penoso, né? A pessoa está ali doente. Aí os parentes estão ali acompanhando, sofrendo junto. É difícil a situação no hospital, né? Quem está ali. E falando em família, né? Lembrando vocês também que o hospital Opecã sempre precisa, né? Sempre. De alimentos. Por quê? Porque quando a pessoa está internada, a família às vezes está desassistida. E como ela fica desassistida, o hospital arrecada cestas, né? Sim. A alimentação e envia para as famílias enquanto a pessoa está ali internada. Porque às vezes ele está internado, né? Vamos falar o homem no caso, que tem muitas mulheres que são as provedoras também. Tem bastante. Então, eles precisam disso tudo para fazer a sua cesta e enviar para os familiares. Então, por isso que eles precisam. Precisa porque a família está ali acompanhando, não pode sair, né? Porque às vezes tem que ficar. Tem. Porque o hospital é muito grande e não tem enfermeiros disponíveis para todos, né? Para ficar ali de companhia. Não tem como. Alguém da família fica. Então, eles pedem que um da família fique, né? Fique. Principalmente depois, quando é idoso, né? Idoso é... Principalmente quando é idoso. É obrigatório. Existe lei, né? Que tem que ser acompanhado. Por um familiar. Por um familiar. Ou um cuidador, né? Mas tem que ter alguém junto. Tem que ter alguém junto. Então, tem... Então, isso faz parte, gente. Faz parte. E é prazeroso também você estar ali cantando. Porque naquele momento que você está cantando, parece que a pessoa dá aquela relaxada, assim, sabe? Acho que esquece um pouquinho de tudo. Esquece um pouco da doença. Da doença. Do que está acontecendo ali. Então, é muito prazeroso mesmo cantar em hospital. No asilo é muito prazeroso ir lá. Ai, vocês foram? Esse ano nós não conseguimos ir. A agenda foi bem extensa, né? Que foi... Não deu pra ir. Não deu. Mas a gente vai... Tem uns lá que cantam, cantam... Pedem música. Pedem. Eles pedem. Ai, canta aquela. Às vezes os mais, assim, idosos lembram lá atrás, né? A música que ele gostava. E pede e canta junto? É. Eles cantam junto. Muito bom. A Zira também é um lugar ótimo pra gente ir. Verdade. O lar Santa Faustina. Santa Faustina agora mudou, né? É, mudou o nome. É. É muito bom. Eu fico muito feliz. Eu gosto de conversar sobre isso. As pessoas vêm aqui, elas falam. E pra vocês ficarem sabendo também, né? Onde que o coral vai, vai alegrar quem e tudo mais. E até ele faz parte já do coral, 20 anos. Por isso que eu fiz esse convite pra ela, pra ela vir aqui e conversar um pouquinho a respeito do assunto, né? É, é bom falar. Isso é muito bom. E é bom pra população também conhecer. E sempre tem oportunidade. Quem gosta de cantar, ela vai fazer a sua inscrição, né? E juntar com a gente lá na equipe pra cantar. É verdade. E como é que a pessoa faz, as pessoas fazem pra entrar em contato? Na Fundação Cultural. Lá no Centro Cultural, eles ligam lá, 3621-4112. E a Secretaria, eles já vão anotando os nomes e depois faz, né? Marca um dia pra fazer as audições. Aí vai selecionando os naipes, né? De acordo com a voz de cada pessoa. Verdade. Idades? Não tem idade. Não tem idade? Não tem idade. Nós temos jovens de 23 anos, nós temos pessoas de 75. Não tem idade. Ótimo. Tem que gostar. E como eu disse, é um trabalho voluntário, né? É um compromisso. Desde que entrou, se tem compromisso daí, né? De ir nos ensaios, de ir nas apresentações. É. E é voluntário, é igual o PECAM, a gente se compromete, né? Aí tem que estar sempre indo nos ensaios, né? E os ensaios, quantas vezes por mês terem? Nós temos lá na Prefeitura, na Fundação Cultural, segunda e quarta, das sete às nove. Toda segunda-feira, segundas e quartas-feiras. E quartas-feiras. E o PECAM na terça, às seis e meia, até às oito. Toda terça-feira. Toda terça, das seis e meia às oito. E é feito no... No auditório. No auditório do hospital. Isso. E do municipal é feito lá na Fundação Cultural, né? Uhum. E o espaço que tiver livre lá, a gente... Então, lembrando que é um trabalho voluntário. Voluntário. Nos dois. Tanto no PECAM quanto no municipal. Exatamente. É por amor à música. Por amor à música. E olha, vale a pena. E agradar as pessoas. Tantas pessoas. Isso. E vale a pena, viu? Participar. É muito bom. Com certeza. Muito bem. Ter, eu quero agradecer o teu carinho, a tua atenção para o programa. Sei que você estava aí numa reunião. Tirei você de uma reunião para vir aqui. Mas é bom trazer as informações para as pessoas. É. É muito bom. Para as pessoas ficarem sabendo como que funciona o coral. Porque tem vários projetos aqui no município que, às vezes, as pessoas não têm conhecimento. Não. Não. Então, é bom estar falando. Porque daí as pessoas podem procurar. Às vezes, tem interesse e não sabe que existe. Esse projeto, né? Verdade. Eu que agradeço o convite. Até uma próxima, Terri. Até a próxima. Que Jesus te abençoe grandemente. E um feliz e abençoado 2023. Amém. Nós todos, hein? Para você e sua equipe. Que seja um ano maravilhoso, né? Amém. E será, com certeza. Para vocês também. Para todos nós. O terremoto já passou, né? É. Agora, só a tranquilidade. É isso aí. Vamos torcer para que seja isso. Bom, gente. Eu vou para o comercial e eu volto na cozinha. Eu vou para o comercial e eu volto na cozinha.